E quem visita o Projeto Tamar em Santa Catarina agora conta com a ajuda da tecnologia para conhecer as tartarugas marinhas que foram resgatadas. Enquanto a visitação não começa, o trabalho é para preparar os tanques e as protagonistas do projeto. Até banho elas recebem para retirar o excesso de algas que se forma sobre o casco. Um trabalho aparente e que faz toda a diferença para melhorar a experiência no passeio. Mas ali, praticamente imperceptíveis, estão as ferramentas que atuam de outra forma para aprimorar o conteúdo do parque. São os Beacons, tecnologia desenvolvida por uma empresa e adaptada por uma startup de Florianópolis para criar roteiros inteligentes. São dispositivos que se comunicam com smartphones via Bluetooth. Então você vai estar caminhando com o smartphone, se aproxima, Bluetooth e GPS ativos e recebe a informação. Na entrada do projeto, o cartaz informa que o local dispõe do sistema e convida o visitante a baixar o aplicativo. É muito simples e de graça. Assim como a visita ao parque é dinâmica, o conteúdo recebido pelo aplicativo também é. Na medida que a gente se movimenta pelos espaços do Projeto Tamar, as informações vão mudando na tela do telefone. A gente está bem ao lado do tanque 5 e o meu celular já recebeu a informação de qual espécie está por aqui. É a tartaruga verde. Eu recebo uma foto dela, informações sobre a espécie e um pouquinho do histórico, de como ela veio parar aqui. Assim, o sistema propõe um roteiro turístico inteligente, em que o visitante pode ter autonomia total. O Projeto Tamar é o primeiro ponto a receber os dispositivos em Santa Catarina. Este casal de turistas aprovou a novidade. Interessante a gente já ter a informação no momento que a gente está vendo o animal, poder saber de onde ela veio, como que vive. Para o Projeto Tamar, um reforço bem-vindo ao trabalho dos guias e monitores, principalmente nesta época. A gente recebe no verão mais de mil visitantes por dia. A gente não consegue, às vezes, que todos os visitantes conversem com o monitor. Então é importante que ele tenha essa opção. Ele pode acessar o smartphone dele, ter todas as informações sobre as tartarugas, sobre o Projeto Tamar e sair daqui com essa conscientização que a gente quer que ele saia.